Fala galera do Henrique Leve, tudo tranquilo? Estou eu aqui para fazer um unboxing, faz tempo que eu não faço nenhum unboxing. Foi uma compra que eu fiz próximo ao dia 6 do... nossa aqui no papel está 11 do 8, é isso mesmo, foi próximo dia 6 do 8, enviado no dia 11, tive um pouquinho de complicação no hora de comprar, foi no Five Starts, muitos já lembram que eu precisava por isso, mas foi enviado. E chegou hoje, dia 3 do 9, quase um mês né, um pouquinho menos que um mês, foi uma compra de... aqui não está o valor real dela, ele declarou como 28 dólares, last base, que é vaso de vidro. Mas foi uma compra de... 170 dólares, mais ou menos, com frete. Usei o ponto de comp, Nargiri Club, use Nargiri Club, um Five Starts, tem 10% de som, 15, tem alguns produtos que não dá 10% porque é produto de promoção, vocês vão ver lá quando vocês colocarem. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. É uma comparação de full, taxou. Aliás, full está taxando ultimamente, é uma caixinha pequena, mas taxou. Taxou em 98 reais. Acho que é a taxa mínima, né, que... Pra gravir. 98 reais. Não foi aberto? Estou roubando, hein? Eu estou vendo agora. Então vamos lá. Primeiro estou vendo uma coisa aqui que eu não pedi. Olha, que legal. Uma Nu Rose Black. Como é que é o nome? Nu Rose. É a Nu Rose mesmo, porque atual é Fancy Rose, né? Então a Nu Rose voltou a fabricar a bagueira, gente. Olha aí. Ganhei um monte de presente do Alex. Vamos testar. Valeu Alex. Ai, mandou mais uma. Obrigado Alex. Thank you. Mais uma. Meu Nu Rose voltou com tudo, hein? Olha essa que cor. Muito louca. Thank you. Agora vamos aos fumos. Muito tosse. Muito tosse eu falando thank you, né? Falar a verdade. Mas beleza. Pra ver se o gringo entende. Black Jack Arena. É um... Fumo da Alfaker. Né? Aquela linha premium da Alfaker. É um full make de... Minha noiva que pediu a Bell. O que ela gosta. Eu odeio. Faz 7 Bells. Thank you. Thank you, guys. Rubberush. Não precisa falar nada. Borrachitas. Estava precisando. Bastante borrachinhas. Cherry. Já experimentei de todas as marcas. Mas o café ainda não. Nossa. Andrei. Cheira. Só fala. Cheira, hein gente. Espetacular. Espetacular. O cheiro. Meu. Muito bom mesmo. Agora vamos aos tangios. Sempre eu não pedi os tangios. Passion Fruit. Nada mais é que maracujá. Aquele maracujá mais doce. Aquele amarelinho. Green Apple Candy. Doce de maçã verde. Uma delícia. Tropical Punch. É um fumo conhecido aí pela galera. Mas eu nunca fumei. Lembrando que todos são. Lucid menos o Green Apple Candy. Essa aqui é o Andrei Cruz. Pineapple. Pineapple. Abacaxi. Muito bom. Cocoa. Lucid também. E acho que por hoje é só, pessoal. O Alex aí mandou de lembrança pra gente. Ag�타 Cocchi. Marhoros. Vamos lá. 3 Luccafinas. 1. 2. 4. Tangios. Deixa aí, galera. Sua opinião. O que você quer ver primeiro? Qual é a review que você quer ver Fala aí que eu faço Se não for nenhuma que já tenha sido feita Mesmo se tivesse sido feito que a segunda opinião eu faço Beleza? Agora vamos abrir isso aqui que eu tenho vontade de fumar Falou galera, até a próxima Abraço Abraço